Para estar plantando a cebolinha na pet, eu vou estar usando uma garrafa de 2 litros e vou fazer furos embaixo para escorrer o excesso de água. A terra para plantar nossa salsinha, eu vou estar usando terra preta, também conhecida como terra vegetal. Você pode comprar em qualquer floricultura. Para adubar, eu vou estar usando o adubo humus de minhoca, que também é comprável em floricultura. A proporção é de 10 partes de terra para uma de humus de minhoca. Feito isso, vamos colocar terra na garrafa e vamos selecionar um punhado de sementes. Depois vamos espalhar e com uma camada de mais ou menos meio centímetro, vamos cobrir as sementes. Bom, feito esse processo, vamos regar todos os dias e aguardar a germinação. Você vai manter sua salsinha no sol, pois ela gosta de bastante luminosidade, fornecendo 4 horas no mínimo de sol, batendo diretamente na planta. E vai regar também, periodicamente, quando você perceber que a salsinha está ficando com a terra seca. Bom, e com este vídeo, eu te ensinei a plantar salsinha na pet de forma simples e prática. Se você se sentiu grato, contribua com o seu like, faça um comentário e considere fazer uma pequena doação de R$2 com o botão do Super Valeu aqui embaixo. Beleza? Eu sou o Miguel, agradeço a sua visualização, espero que você tenha sucesso e te encontro no próximo vídeo. R$2 com o botão do Super Valeu aqui embaixo.